E aí estava acontecendo um campeonato de fisiculturismo no Brasil e a arbitragem simplesmente esqueceu as colocações que eles mesmos deram para os atletas, promovendo assim o resultado mais bizarro da história do fisiculturismo mundial, senhores. Estamos aqui na sala para mais um videozinho super demais e dessa vez para falar de um caso completamente inacreditável, recente, acontecida aqui em Terras Tupiniquins e eu dou uma chance para vocês adivinharem qual categoria. Vocês estão vendo aqui na TV, né? Óbvio, cara. Qual mais seria, né? Claro que foi na Mensizic. Vamos dar uma olhada aqui, senhores? Olha só. Imagens cedidas por Rafael Gato, sim. Ele trocou o nome do canal para Rafael Gato. Sigam o mano lá, entusiasta e ferrenho do fisiculturismo. Gravou isso aqui para a gente poder ilustrar a situação melhor. Porque, brother, o negócio aqui foi diferenciado, tá? Campeonato Sul Brasileiro, conforme vocês podem ver aqui, ó. Campeonato Sul Brasileiro, tá? NPC, legal. Categoria Mensizic. Quando é que isso aqui aconteceu? Vamos dar uma olhada aqui no Instagram oficial deles. Tá aqui, ó. Campeonato Sul Brasileiro, Instagram oficial. Eu vou descer aqui até mostrar os resultados deste campeonato, tá? Os resultados do campeonato estão bem aqui, tá vendo? Então, eu vou ir direto aqui na Mensizic, ó. E a gente percebe, ó, que isso aqui foi seis semanas atrás, tranquilo? Então, é um negócio bem recente. Isso aqui se trata do cupom Jason na Insider, né, cara? Assim, Tech T-shirt, camisa que não pega cheiro e tem maior durabilidade do mundo. Você tem 12% em todo o site e vocês não vão acreditar. Eu fui num churrasco com essa camisa aqui e me deparei com ela não pegando cheiro da fumaça, brother. É sério. Aconteceu. Eu não faço ideia. Ela nem promete isso, mano. Mas aconteceu. Essa camisa realmente é muito sinistra e eu acho que o principal aqui, senhores, é a durabilidade. Você compra uma camisa que você vai ter ela, ó, por longos e longos períodos, sem desbotar. Você não precisa passar ela nunca, ela desamassa no corpo. Pra viagens, eu acredito que seja o ideal. Todas as viagens que eu fiz, desde que eu tenho a Tech T-shirt, eu levo todas que eu tenho aí. Porque, assim, você joga ela na mala de qualquer jeito, vestiu, 5 minutos depois ela tá lisa, lisinha, não pega cheiro e ainda tem a evaporação otimizada, né? Então, assim, cupom Jason Insider é o melhor que tá tendo, senhores. Pois é. E o que mais essa foto mostra pra gente? Tá escrito aqui, ó. É o Top 5 da Mens Physique Masters 40+. É aquela foto típica que eles tiram depois de entregar as medalhas e os troféus para os 5 primeiros colocados. E aí fica muito legal, porque o campeonato tá divulgando logo os 5 primeiros de cada categoria ao invés de só o campeão, né? Então, muito interessante a decisão que eles tomaram aqui. E a gente vai seguindo as categorias. A gente vê aqui, ó, Mens Physique Teenage. É os meninos novos, né? Então, aqui na foto tá o Top 5, o pessoal segurando as medalhas, troféus. E aqui do lado a gente vê que eles colocaram, inclusive, o nome dos dois primeiros colocados, né? Eles não deviam saber o nome dos demais, tranquilo, não tem problema. Mas manteram aqui o padrão. Vamos seguir pra próxima categoria? Olha só. Mens Physique Junior. Aqui é o pessoal até 23 anos. Aqui eles colocaram o nome dos três primeiros colocados. E a foto seguindo o padrão ali, né? A foto do Top 5, que sempre é tirada em todo o campeonato. Vamos pra próxima? Novos A e... Hum, temos um problema. Temos uma pequena diferença aqui. Aqui só tem o campeão. Quem é? É o Vinícius Godoy. Eles colocaram aqui o nome dos três primeiros colocados. Mas a foto só tá do campeão. Que coisa, né? Então, quem será que ficou nas outras colocações aqui deste campeonato? Bom, a gente vai saber porque eu tenho vídeo aqui. Prestem muita atenção agora, senhores. Olha só. Aqui é o momento da premiação da categoria Noves A. Exatamente. Então, este brother aqui, ó. De Bermuda Amarela. Ele está indo receber a sua medalha de quinto colocado. Vocês podem ver aqui, ó. Gravado. O palco está vazio. É o primeiro a receber a medalha. E lá vem o quarto colocado agora. Olha só. Prestem muita atenção. Vejam quem está recebendo a quarta colocação aqui. A medalha. Sim. Este mano aqui, ó. Vocês lembram dele? Olha só. No vídeo anterior, a gente viu ele aqui. Olha ele aqui, ó. É ele, ó. O atleta 566. Shapeado. Shapeado. Peitoral estralando. Muito bom. No entanto, ele ficou em quarto colocado na categoria Noves A. Conforme o vídeo está demonstrando. Vocês estão vendo aqui o vídeo, ó. Ficou em quarto na Noves A. E o Vinícius Godoy foi o campeão. Tranquilo? Porque aqui na foto, no Instagram oficial, só tem o campeão, né? Então, eu estou mostrando para vocês o que mais que aconteceu aqui na competição. Tudo bem? Então, está aqui os três primeiros. O quarto, a gente já sabe quem é. Então, vamos embora para a Open, né? Aí, ó. De repente, o padrão voltou. Os cinco primeiros de novo. Olha só. O Vinícius ganhou aqui na Open Class A de novo. Está vendo? Aqui, ó. Ele venceu na Noves. Está ele aqui sozinho. E agora, ele venceu na Open Class A. Até aí. Normal, né, cara? Tranquilo. Agora, vamos embora aqui para a próxima. Pula, por alguma razão, para a Open Class C. A B não está aqui. E olha quem venceu. É o nosso atleta 566, Jefferson Teixeira de Souza. Sim, está vendo? Ele, que ficou em quarto lugar na Noves A, ganhou a categoria Open Class C. Então, aparentemente, a Open Class C estava mais fácil do que a Noves. Pode ser. Porque a categoria Noves, para quem não sabe, qualquer um pode participar, né? Ela foi feita para novatos. Você vai lá, vamos dizer assim, para treinar. Quando você não está muito confiante em como vai ser o seu desempenho na Senior, que é quando escrevem Open, né? É a que a gente chama de Senior. Então, o pessoal vai na Noves. Então, o pessoal que está começando, né? Não compete há muito tempo, ou está trocando de federação. É muito comum ir lá, porque você costuma ir até melhor. Porque o pessoal iniciante vai estar lá, né? O pessoal mais velho de guerra vai estar aqui na Open. Mas, por alguma razão, ele venceu aqui a Open Class C. Tranquilo? Então, vamos entender aqui a situação. Vamos recapitular. O Vinícius Godoy, né? Ele está disputando o overall. No final dessa competição, ele vai para o overall. Por quê? O campeão de cada uma das categorias Open, tá bom? O campeão de cada uma das Open vai no final para o overall. Lembram disso? Aí o overall decide ser o melhor da noite, certo? O melhor da categoria inteira. Então, temos aqui o Vinícius já no overall. Temos aqui o Jefferson já no overall. Temos agora aqui a Open Class D. Ó, o Jean Furtado, mesmo padrão, os cinco primeiros. Também vai para o overall, né? Legal. Temos agora aqui a Open Class F. O campeonato da menina sempre lotado, né? Essa Open Class F foi a última das categorias Open, certo? Então, a próxima aqui deve ser a disputa pelo overall, certo? Errado, né? Olha lá, de repente, passou aqui agora para o wellness, tranquilo? Então, poxa, cadê a disputa pelo overall? Pois é, cara, acontece que eu também tenho vídeo aqui da disputa pelo overall, senhores. Então, tá aqui, ó. Estes seis atletas aqui, que são os campeões da Open Class A até a Open Class F, estão aqui disputando o overall para ver quem é o melhor da noite. Vamos relembrar um detalhe. Tá vendo o Vinícius Godoy aqui, ó, que é o campeão da Open Class A, o primeiro aqui? Ele ficou em primeiro na noves, certo? Enquanto que o Jefferson aqui, ó, que está aqui no meio disputando, ficou em quarto na noves. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no overall, o melhor da noite? Vamos ver quem vai ser o campeão? Vamos lá. Os caras estão anunciando, fazendo todo aquele dramalhão, né? E, ó, meu Deus, o Jefferson ganhou o overall. Vocês entenderam o que que rolou, brother? Olha só, eu subo aqui, ó, e tá aqui, senhores, ó, na página oficial deles, olha aqui. Campeão overall, Messi, Zeke, Jefferson Teixeira. O homem que ficou em quarto colocado na noves, na noves, foi o campeão overall. Como isso é possível, cara? Como isso é possível? Vocês entenderam? A noves é uma categoria feita para os novatos. Os caras estão iniciando, vamos lá. E aí, o mano ficou em quarto, ó, lembrando que isso aqui não tem nada a ver com ele, isso é tudo arbitragem, tudo arbitragem. Inclusive, o shape dele, inacreditável, shape passo. Muito bom mesmo, Jefferson. Mas os árbitros resolveram que ele era o quarto da noves A, e por alguma razão, ele conseguiu ganhar tanto a Open B, a Open C, no caso, a Open C, que é a dele, e chegou no overall disputando contra o cara que ficou em primeiro na noves que ele disputou, e ganhou como, cara... Ai, brother, velho, e aí? E aí, vocês vão me falar o quê? E agora? Cadê o esporte? Isso aqui não era esporte de respeito? O que que aconteceu aqui? Você sabe o que aconteceu? A arbitragem tava dormindo, cara. É o que mais acontece em campeonato. Precisava ir no Mississippi e tal. Amador, então, assim, ó, isso aqui é regional, entendeu? Não valia pro card em nada. Meu amigo, a galera estava dormindo. Tá vendo esse vídeo aqui, ó? É a disputa pelo overall. Tá vendo? Só, este brother aqui, ó, tinha ganhado deste mano aqui, tipo, horas antes. Horas antes esse mano ganhou desse aqui, entendeu? Eu não tô fazendo julgamento de valor de quem deveria ter vencido. Eu até prefiro o shape do Jefferson aqui, tá? Mas a arbitragem tem que ter o mínimo de consistência, nem que seja durante o mesmo campeonato, brother. Vocês tão entendendo que a arbitragem do próprio campeonato, nem eles sabem o que que eles acham? Parece assim, como é que eles decidiram isso aqui, cara? Me explica, como é que eles decidiram isso aqui? Eles fizeram uma dedanha lá? Eles jogaram uma roleta? Jogaram o dado? Velho, é isso, cara. É esse que é o esporte de vocês, que a gente tanto gosta e acompanha. É isso. Vocês sabiam dessa história? Aconteceu esses dias aqui no Brasil, né? Então, assim, como é que a gente espera que isso aqui seja levado a sério quando um resultado desse acontece, né? Não é a primeira vez, não vai ser a última vez, tá? Deixa aí nos comentários o que você acha. Dá um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Valeu um abraço e até mais. Paranahou. Paranahou. Vamos lá.